A continuação do programa Pão e Leite continua. Muita gente, inclusive, fica querendo ter mais detalhes sobre isso. Programa que ajuda com um valor a mais para essas famílias vulneráveis. A partir de agora você vai saber que cidade, em que estado é esse programa. Inclusive, nessa quinta-feira, dia 21 de dezembro, a prefeitura já se programou para organizar a entrega desse programa Pão e Leite. Alex, se ficar aí, por exemplo, quem não for e estiver nessa lista, pode ficar na sexta-feira, nessa sexta-feira, dia 22 também, eu vou deixar no telefone para você ter contato, para você ter mais informações. Então, fica atento porque é mais grana, mais dinheiro, mais dinheiro para você. Bora trazer os detalhes? Então, acompanhe, preste bastante atenção. Gente, atenção, preste atenção, informações chegando para você aqui no nosso canal. Inclusive, tem informação também, uma nota que saiu do governo federal sobre a situação do décimo terceiro. Eu sempre digo que tem muita gente aí que fica espalhando fake news. E o nosso canal, a gente traz a informação séria, a informação oficial. Eu vou falar que nota foi essa que o governo federal, através do ministro Hélito Dias, divulgou. Bem, o programa Pão e Leite entrega 3 mil cartões. Os novos beneficiários estão sendo contemplados pelo programa. Preste atenção, os cartões estão sendo liberados de forma em ordem alfabética. O programa Pão e Leite, da Prefeitura da capital paraibana, está contemplando mais de 10 mil famílias. A entrega é na Praça do Povo, do Espaço Cultural, na Rua José Língio Rego, no bairro Tambalzinho. Bem, o cartão, que tem depósito mensal no valor de R$ 50,00, chega justamente para ajudar mais pessoas em situação de vulnerabilidade. Com benefício, famílias podem adquirir alimentos em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa. Para adquirir o cartão, o titular deve apresentar o documento original com foto. O cartão é desbloqueado na hora e, após 24 horas, pode ser utilizado na rede cadastrada e identificada. A distribuição é por ordem alfabética. Os beneficiários que têm o nome, se comecem da letra A até a letra L, são os primeiros a receber. Geralmente, eles se programam assim. Na quinta-feira, 21, das 8 até as 8h, às 12h. Os contemplados que têm o nome, que comecem da letra M à letra Z, recebem justamente também na quinta, 21 de dezembro, de 1h da tarde até as 4h da tarde. Tem um telefone. Muita gente, eu sei, vai dizer, Alex, eu tenho esse direito, eu moro nessa cidade, tem um telefone de contato? Tem. Eu vou explicar para você o número, tá? Bem, cada unidade familiar poderá receber o benefício do programa põe em leite por um ano, sendo prorrogável por mais cinco anos, caso seja comprovada a necessidade. Caso a família não use o cartão por dois meses consecutivos, o mesmo será suspenso e reativado a partir de uma nova lista. Pisco Social de Assistências Sociais da Administração Municipal. Então, atenção aí, você aí de João Pessoa, você da capital paraibana. Começou, já entrega, tá, gente? Agora, Alex, e o telefone de contato? Tem algum telefone de contato? Tem sim, gente. A própria prefeitura colocou lá o seu site à disposição, tá? Eu quero que você veja aí no seu celular, no seu notebook. E na sequência, a gente vai falar sobre a nota do 10 terceiro do Bolsa Família, aos beneficiários do Bolsa Família, que o governo anunciou, é essa informação. E a gente vai trazer esse detalhe agora, tá? Já na sequência. Então, primeiro, atenção, olha aí, ó. Programa põe em leite para mais informações e dúvidas. Você liga nesse número, ó. 83-3213-5360, 83-3213-5360, você será direcionado à diretoria responsável pelo programa, tá certo? Então, a lista já saiu. Olha a lista aqui, ó. Olha no teu celular. Essa aqui é a lista das pessoas que foram contempladas, tá, gente? A lista das pessoas que foram contempladas. Cada um tem o direito aí ao cartão no valor de 50 reais. Ô, Alex, não é pouco de 50 reais, mas tudo que entra é melhor, né? Melhor do que diminuir, não é verdade? Então, essas são as famílias aí, né? As beneficiárias, os beneficiários que estão tendo direito, ok? A lista é grande aqui. No próprio site da Prefeitura de uma pessoa, você pode fazer um Google, que você vai encontrar a relação, tá? Ô, Alex, sobre essa nota que o governo anunciou, preste atenção, gente. A nota sobre o 10 terceiro, você sabe que a gente sempre traz a informação correta, né? E aí, lógico, a gente diz, olha, a questão do 10 terceiro, o governo falou que não. E aí, mandou uma nota dizendo, Bolsa Família nunca previu 10 terceiro. Porque tem canal, tem site, tem gente que fica espalhando, dizendo que vai ter direito aí, que o governo vai anunciar. Eu sempre venho falando, é fake news. Pelo menos esse ano, o governo já deixou bem claro que não vai pagar 10 terceiro. Então, o pagamento ocorreu uma única vez, em 2019, por meio de medida provisória que não foi renovada à época. Então, olha, peças de desinformação estão repercutindo que a atual gestão acabou com o 10 terceiro salário do Bolsa Família. O pagamento foi instituído uma única vez por medida provisória na gestão anterior, no ano de 2019. No ano seguinte, a medida não foi renovada. Assim, esse complemento não foi pago em 2020, nem em 2021 ou 2022. Ou seja, não existiu nos três anos seguintes. O Bolsa Família foi reformulado nesse governo com um mínimo de R$ 600,00 por família. O acréscimo de R$ 150,00 por criança de até seis anos. E o adicional de R$ 50,00 por criança ou adolescente de sete a dezoito anos. Por gestante nutriza, além de uma renda mínima de R$ 142,00 para cada integrante da família. Esse aqui é o site do próprio governo federal do Ministério do Bolsa Família, tá? Anota que foi divulgada. O programa considera as diferentes composições familiares. E a partir de março desse ano, o cálculo do repasse parte do princípio de que cada integrante da família tem direito ao benefício renda da cidadania, que corresponde a R$ 142,00. E aí, a principal novidade do Bolsa Família, o benefício de primeira infância, contempla R$ 9,6 milhões de crianças de zero a seis anos, com um adicional de R$ 150,00 em dezembro de 2023. Além disso, o benefício variável familiar, a segunda adicional de R$ 50,00 a criança e adolescentes, entre sete e dezoito anos incompletos, e as gestantes integrantes da família. A partir de outubro, o programa passou a operar em sua integralidade, com a inclusão do pagamento adicional de R$ 50,00 para nutrizes, né? Que são os bebês, de zero a seis meses, pessoas responsáveis pela alimentação de bebês, como falei para você, de zero a seis meses, tá? Certo, pessoal? Tranquilo? Aí diz mais o seguinte, anota, ó. Em dezembro desse mês, são investidos pelo governo R$ 22 milhões de reais para R$ 462 mil gestantes, R$ 20 milhões para R$ 420 mil nutrizes, R$ 578 milhões para R$ 12,6 milhões de crianças e adolescentes, de sete a dezesseis anos, e mais R$ 136 milhões de reais para R$ 3 milhões de adolescentes, de dezesseis a dezoito anos. Ao longo da sua história, o programa Bolsa Família ajudou a tirar o Brasil do mapa da fome e da insegurança alimentar. Referência para o mundo, a iniciativa integrou políticas públicas e facilitou o acesso dos mais pobres a direitos básicos como saúde, educação, assistência social e moradia, sempre com o objetivo de superar a pobreza e proporcionar uma transformação social. E, por fim, da nota, diz que, por que alguns beneficiários podem receber adicional no final do ano? Bem, estados e municípios têm autonomia para instituir complementações financeiras aos beneficiários do Bolsa Família, e aí é necessário destacar que são iniciativas que partem dos próprios governos locais e que não são financiados com recursos federais. Por isso, alguns beneficiários podem receber adicional de final de ano, além dos benefícios previstos no programa do governo federal, que é o caso do Estado da Paraíba e Pernambuco. Isso ocorre, por exemplo, em Pernambuco, que conta com uma lei estadual, desde 2019, que instituiu o pagamento adicional de final de ano para os beneficiários do programa social do governo federal. Em outubro desse ano, a Paraíba instituiu o pagamento complementar para os beneficiários do Bolsa Família, também por lei da lei estadual. Ou seja, o Paraíba está pagando R$ 64,00, que é adicional, né? O abono natalino, R$ 64,00, e em Pernambuco, R$ 150,00 a partir de fevereiro, março e abril, geralmente é pago assim. Agora, João Pessoa não paga abono, mas está pagando esse programa. Inclusive, começou no ano passado, em 2022, esse programa Pão e Leite, R$ 50,00. E agora a lista está aí, tá, gente? Então, os pagamentos ocorrem nessa quinta-feira, dia 20 de dezembro. Nessa sexta-feira, os atrasados, né? Tem muita gente que talvez não dê tempo de receber, então fica justamente para ir atrás na sexta-feira. Eu sempre lembro da questão do telefone, né? Você que quer mais detalhes, quer mais reformações, 83, que é o código lá do estado da Paraíba, 323-5360. 83-323-5360, tá? Ó, a gente está se preparando para fazer uma varredura em estados e prefeituras, né? A gente sabe que tem vários prefeitos, vários governadores que pagam algum tipo de benefício às pessoas mais carentes. Eu quero saber de você. Você que mora na Bahia, você que mora no Rio de Janeiro, São Paulo, você que mora no Maranhão, Amazonas, Paraná, Santa Catarina, na sua cidade, em todo o Brasil, na sua cidade, no seu estado, você recebe alguma coisa fora o Bolsa Família? O seu prefeito, alguma cesta básica, algum gás de cozinha, algum cartão, alguma ajuda, alimentação? Comenta aqui, tá? E se está em dia, né? Se está em dia, se atrasaram, se está em dia, enfim. Então, a gente sabe que tem várias prefeituras que ajudam. E a gente vai fazer uma cobrança para que mais prefeituras possam também contribuir, participar ajudando essas famílias. Ok? Posso contar com você? Muito bem. Você já deu joinha, já deu like aqui? Dá essa moral aqui, ó. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Tranquilo? Muito bem. Alex, tem palavra de hoje? Tem palavra de hoje, sim, gente. Para a gente encerrar, quero que você dê uma nadinha no seu celular, no seu notebook, no livro de Salmo, capítulo 118, que diz, ó. Olha que palavra linda para mim, para você. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Olha que coisa linda, hein? Olha que coisa boa. No versículo 5, diz, invocarei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso, verei cumprindo o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Olha que coisa linda. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Olha só. Gente, é de Deus isso aqui, tá? Uma palavra linda para mim, para você. Confiança. A gente deve louvar o Senhor todo o tempo, o tempo todo. Seja qual a situação que você esteja passando, enfrentando. Seja qual for a situação que você está, nesse momento, enfrentando a sua casa. Problemas financeiros, de desemprego, de saúde, alguém enfermo, você doente. Alguma injustiça, alguma perseguição, alguma ação na justiça. Seja o que for, entrega ao Senhor, ore ao Senhor, peça a Deus. Deus é o juiz. Deus é amor, mas é juiz. Deus é amor, mas é justiça. Jesus Cristo, quando veio para a terra, veio com amor, oferecendo amor para todos, o perdão. Mas ele vai voltar, e quando voltar agora, vai voltar como um santo juiz. Vai voltar para fazer justiça. E quem não quer a justiça, a justiça de Deus nunca erra. E essa é a justiça que a gente tanto espera. Então, continue perseverando, continue orando. Apresente-se ao Senhor. Apresente seus problemas, suas dificuldades, seus sonhos. Apresente sua família, sua casa, seu lar. Apresente seus sonhos também. Fale com Deus, Senhor. Esse projeto que eu tenho, me abençoa, Pai. Será que realmente é para você? Fala com Ele que o Senhor vai te dar a resposta. Se for necessário, se for para ser confirmado, Ele vai te confirmar isso. Ore a Deus. Seja qual for o sonho, o projeto, clame ao Senhor. Ele vai te dar retorno. Ele vai ordenar os seus anjos para enviar o retorno, a resposta, o galardão, se necessário, a vitória para você. Eu sempre digo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer aqui também, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só faz isso quem tem convicção, certeza. Porque quem tem Deus tem tudo. Por isso, Deus representa tudo e nada nos falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém, amados? Fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo e compartilha. Você está vendo que eu não falo de religião, eu falo de Deus. Falo de salvação, de transformação, do amor divino. Pegue esse vídeo e compartilhe com seus familiares, seus parentes, vizinhos, amigos da igreja, da escola, da faculdade, enfim. Você participa de um grupo do WhatsApp? Manda esse vídeo, compartilha para esse grupo do WhatsApp, compartilha no seu Facebook, no seu Instagram. Aqui embaixo tem o nome de compartilhar. Compartilha, pega aqui esse vídeo e compartilha. É importante, tem gente que precisa ouvir essa palavra. Eu faço minha parte, faço a você também a sua. Amém? Posso contar com você? Não esquece de dar o joinha, de dar o like. Não esquece. É importante para que o YouTube reconheça que o nosso vídeo é bom e envie para mais pessoas. Ok? Estou no Instagram, tá, gente? Lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Também estou na rádio. Radio Brasil FM ponto rádio 1, 2, 3, 4, 5 ponto com. Tá? Então, está aí. Programa Pão e Leite. Anota também que o governo federal deu sobre a situação do 13º. Fique muito atento. Tem muita gente aí informando, dando a informação errada, espalhando fake news. É igualzinho aquela história dos 15 mil. Gente, a história dos 15 mil reais, a identização vai demorar. Mas já tem gente aí dizendo calendário. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. 4 milhões de pessoas terão direito a 15 mil. O governo já entrou com a ação, está esperando o processo. Vai demorar. E muita gente espalhando. Ah, o governo vai pagar 10º. Eu já disse. A gente luta por isso. Mas esse ano não sai mais. 10º não. Para o ano, bora continuar a luta. Eu sei que o governo não tem interesse. Mas a gente tem que lutar. Tá? Posso contar com você? Então, pronto. Dia de paz e de bênçãos. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.